Olá pessoalzinho querido, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Está começando mais um vídeo no canal. Neste vídeo nós vamos ver 5 segredos de beleza de Bilce. Ela já foi eleita a mais bela do mundo segundo a revista People. Ela já é mãe de 3 filhos, vocês já sabem. E seu maquiador revelou alguns de seus segredos. Bilce conta com uma equipe somente para ela. Opa, que chique não gente? Primeiro, Kim Kimbo, cabeleireiro da cantora revelou. Eu faço uma mistura de óleo quente para hidratá-los com aquecimento. Ela usa xampus livre de sulfato porque são mais suaves e ela sabe o quanto que eu adoro provocá-la dizendo que ela é uma cabeleireira frustrada. Segundo, sem cílios postiços. Ele disse em entrevista que não usa cílios postiços na cantora porque ele considera este visual muito datado. Cílios postiços só ficam bons se você procurar um look retrô. Conversei com ela sobre isso e ela concordou. Terceiro, destaque na boca. A cantora adora batons chamativos. Quantas cores ela prefere? Tons de marrom, vermelho, vinho e roxo são os que ela mais usa. E o quarto, prepare a pele. Eu gosto de usar peeling com ácido glicótico e enzimas de fruta. O objetivo em toda essa rotina é acelerar o processo de renovação celular para que você precise de menos corretivo e base também. E o quinto, matifique o pó. Você nunca quer um nariz brilhante. Então, use um pincel fofo e aplique pó translúcido no nariz e no queixo. Também existe primes matificante. Todo o rosto fica hidratado, afirma o maquiador. Ok, pessoalzinho querido, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o like e comenta aqui embaixo, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo.